Nós fizemos o nosso treino aqui, nunca fechei um treino para a imprensa, apenas trabalhei o que eu tinha que trabalhar a parte tática um pouquinho antes de vocês entrarem, depois o treino está aberto no horário para vocês, normal, então foi proveitoso o trabalho, está tudo esquematizadinho, tudo certo, amanhã a gente termina o trabalho fazendo mais um trabalhinho tático para depois definir a equipe.